E aí, emocionada, mãe? Eu tô com vergonha. 100 anos e ficou envergonhada? Não, todo mundo fica sabendo. Ih, a velha... Gordinha! 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 A gente vai recorrer a gente atrás dessas máscaras, né? A gente vai recorrer a gente atrás dessas máscaras, né? A gente vai recorrer a gente atrás dessas máscaras, né? A gente vai recorrer a gente atrás dessas máscaras, né? Soon I'll hear old winter songs But I miss you most of all My darling When our turn leaves start to fall I miss you most of all My darling 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 My darling